Música Sendo o console mais barato da nova geração, o Xbox Series S é um videogame poderoso e que por cerca de R$ 2.600, às vezes um pouco menos, pode ser uma opção bem melhor para jogar do que por exemplo um PC gamer, sendo possível inclusive jogar com teclado e mouse e até rodar emuladores. Eu vou falar disso tudo nesse vídeo. Música Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e de fato vou começar falando uma coisa que pode irritar algumas pessoas aí, viu? Mas eu mesmo muitas vezes indico o Xbox Series S para alguém que me pergunta do que montar um PC gamer se principalmente o orçamento estiver um pouco limitado. E se você quiser comprar o seu, podendo parcelar de 10x sem juros e com frete grátis, eu vou deixar o link aí na descrição, comprando por lá você ajuda demais o canal a continuar produzindo vídeos como esse não paga nada mais por isso, porque né, como esse console e muitas coisas que eu mostro aqui, eu tive que comprar, beleza? Mas é isso, é um review caprichato que eu vou fazer para vocês. Música Começar então falando que se a gente pegar o hardware do Xbox Series S, a gente vai ver que o chip gráfico dele é um da AMD de segunda geração, que é muito parecido com a placa de vídeo RX 5500, um pouco mais limitado. Enquanto a placa de PC tem 22 unidades computacionais, no Xbox Series S tem 20, ou seja, 2 a menos. Só que com os preços hoje em dia, só a placa de vídeo custa mais que o Xbox. Então se você fosse montar um PC gamer, né, parecido com o Xbox Series S, você vai ter que comprar a placa de vídeo, que só ela já custa mais, placa-mãe, processador, memória RAM, gabinete, fonte, SSD, monitor e por aí vai. O Xbox é só você tirar da caixa e ligar na sua televisão, que provavelmente você tem aí na sua casa, fazer a configuração inicial, que é rapidinho e pronto, jogar. E como ele é compacto, né, ele vai ficar bem em qualquer lugar, no seu quarto, na sala de TV, ou até mesmo no escritório, pra jogar no happy hour com o pessoal quando o expediente estiver acabando. Meus parabéns Microsoft por fazer um console potente, pequeno e principalmente com fonte interna, coisa que no passado eles erraram. Sério, é bem impressionante como ele é pequenininho, fica muito bem em qualquer lugar, como vocês podem ver aqui atrás. Só tomem cuidado pra não colocar nada em cima dele, pra não tampar a saída de ar e fazer ele esquentar. O controle, pessoal, é muito parecido com o antigo. E eu acho que o seguinte, time que está ganhando, a gente não mexe, né. É um controle muito confortável, tem um excelente grip, perfeito pra quem gosta de jogos de tiro. Não tem os gatilhos tão legais igual do Play 5, né, que principalmente em jogos de tiro, eles têm um feedback legal. Mas é um controle muito bacana, compatível com o Windows 10, se você quiser, pode conectar via Bluetooth ou ligar via cabo USB-C. E o único defeito pra mim é que, olha só, ainda temos pilha. Beleza, dura bastante, já vem com duas Duracell pra você colocar aqui. Só que eu acho isso um vacilo, poderia vir com bateria, beleza? Eu sei, muita gente vai comentar aí, ah, Gabriel, mas pilha dura mais, você pode trocar rapidinho. No futuro as baterias podem estufar e tudo mais, é difícil a manutenção. Tudo bem, mas eu tô falando hoje em dia, eu preferia que fosse bateria, eu acho melhor. Muita gente acha que o Series S, por ser inferior, um pouco mais simples que o Series X, vai rodar menos jogos. Porém, não é verdade. Ele é um console da nova geração. Todo jogo que lançar para o Series X rodará no S. Porém, com uma resolução um pouco inferior e também o gráfico um pouquinho inferior. Só que é claro, melhor que os gráficos da geração passada. O foco desse carinha é Full HD, conseguimos chegar em vários jogos como Fortnite aos 120 frames, isso é bem massa mesmo. E alguns jogos, eles falam que ele vai conseguir rodar em 4K, só que o foco dele não é esse. Pra mim, o grande foco e a vantagem do Xbox em si, que me faço preferir muitas vezes que o Playstation, que por sinal, tá ali atrás, tá? Eu não sou fanboy não, vocês podem ficar tranquilos. Eu comprei o Playstation antes, inclusive. Mas o que eu acho fantástico do Xbox é o Game Pass. Se você comprar um Xbox, você tem que assinar o Game Pass. É um Netflix de jogos, basicamente. Tem uma biblioteca enorme e que se renova constantemente. Por exemplo, você gosta de FIFA? Se você assina o Game Pass, você vai ter junto o EA Access. E assim você consegue baixar o FIFA mais novo pra jogar com seus amigos. É só comprar outro controle e boa. Junto também, você tem outros jogos da Electronic Arts, como Battlefield, Need for Speed, Star Wars, entre vários outros. Eu sei de amigos que compraram um Xbox só pra jogar Red Dead Redemption, que tava disponível durante um tempo no Game Pass. Depois virou o GTA V e todo mundo tava jogando online. Então é simplesmente sensacional, vale a pena. E se você assinar o mais top, que é o Ultimate, você tem, inclusive, alguns jogos no PC. Esse é o que eu assino e é o que eu recomendo. Se você, inclusive, tiver vontade de jogar jogos mais antigos, o Series S é retrocompatível com o Xbox One, Xbox 360 e até o primeiro Xbox. Inclusive, tem jogos, né, de 360 e também do primeiro Xbox lá no Game Pass, pra quem quiser uma jogatina mais nostálgica. Esses dias eu tava vendo, tem um jogo que eu joguei muito no Play 2, que é o Black, né, a versão de Xbox, e que eu coloquei pra baixar, que com certeza eu vou jogar. Se você já é um jogador mais competitivo, é só colocar um mouse no teclado e assim você consegue jogar seu Warzone sem problemas nenhum. Até mesmo o Fortnite, que igual eu falei, foi atualizado e consegue rodar em 120 FPS. Isso é simplesmente sensacional e pra quem fica, às vezes, ah, eu prefiro jogar no PC por causa do teclado e mouse, a Microsoft resolveu isso. E olha, uma das maiores vantagens dessa nova geração pra mim é a velocidade de trocar um jogo, de abrir um jogo, de carregar uma fase e por aí vai. Além do Quick Resume, que é um recurso que permite você salvar o estado de até 3 jogos de nova geração, Então você pode abrir, por exemplo, sei lá, um Forza novo, um Gears e um Halo e trocar entre os 3 sem precisar iniciar a fase de novo. Já vai estar esperando você voltar. Graças ao SSD NVMe de 512GB, qualquer coisa que você for fazer nele, seja abrir um aplicativo, YouTube, Netflix, tudo mais, vai ser assim muito, muito rápido mesmo. Sabe o que ainda dá pra fazer? Liberar o modo de desenvolvedor e instalar o RetroArte, para assim transformar o seu Xbox em uma máquina de emulação. Se quiserem, pessoal, eu tô colocando um vídeo aí pra vocês verem, de um canal gringo que mostrou o passo a passo, tem gente rodando o Play 2, aumentando a resolução no Xbox, tem gente jogando GameCube, PSP, dá pra jogar inclusive os emuladores com dois controles pra você chamar uns amigos, fazer um campeonato de Mario Kart, por exemplo. Então se vocês quiserem, coloquem nos comentários que eu vou ficar muito feliz de fazer um vídeo desse. Não é um processo tão simples assim, mas se vocês quiserem, eu posso ensinar passo a passo e beleza. Acaba, pessoal, que não tem como. O sistema e serviço do Xbox como um todo, pra mim é sensacional. Pra quem tá com pouca grana e quer se divertir, é o melhor custo-benefício do mercado, ainda mais se você colocar o Game Pass. Eu estou jogando o meu Xbox mais do que o Play 5 por causa do Game Pass e eu comprei ele bem depois. Porém, temos alguns pontos negativos. Um não muito grande, hoje em dia, que quase ninguém vai sentir falta, que é o fato dele não ter leitor de DVD nem Blu-ray. Então, assim, com o Game Pass não tem tanto problema, mas eu que tenho vários jogos de Xbox One e 360 em mídia física, queria jogar nele. Aí, infelizmente, não dá. Vai ter que baixar pelo Game Pass ou comprar digital mesmo. Mas o maior ponto fraco pra mim é o armazenamento. Ele tem um SSD de apenas 512GB, que disponível para jogos tem cerca de 360, 370GB só. Eu acho que poderia ter 1TB no mínimo igual ao Xbox Series X mais caro, tá? Os jogos estão muito pesados. Dá para aumentar o armazenamento com um SSD ou HD externo via USB 3.0. Porém, nesse caso, pessoal, só dá para salvar jogos da geração antiga e jogar pelo HD externo, né? Dá para você salvar o jogo da geração nova, mas não dá para você rodar por ele. Aí dá só para você mover o armazenamento interno e aí ficar fazendo essa troca. Às vezes é mais rápido que baixar o jogo inteiro, né? Aliás, é mais rápido, mas é mais chatinho um pouco. Se você quiser aumentar o espaço dele e colocar os jogos da nova geração, tem que comprar um SSD proprietário, que deixa um pouco mais difícil de conseguir, um pouco mais chato de fazer e principalmente mais caro. O PlayStation 5, por exemplo, tem um slot M.2 disponível na sua placa-mãe para você colocar um SSD extra e fazer um upgrade bem legal e bem mais barato. Olha, o Series S para mim é o melhor custo-benefício do mercado para entrar na nova geração, para jogar e principalmente comparando com o PC Gamer de entrada é que mais vai rodar os jogos pesados com uma qualidade melhor. Com cerca de R$2.600, que é o que ele custa, você não monta um PC Gamer com peças novas para rodar os jogos que ele roda. Aliás, eu acho que nem com peças usadas você consegue montar um PC com essa qualidade de hardware, né? Para você rodar esses jogos do jeito que ele roda. Se você estiver pensando em pegar um Xbox, pode ir no Series S, já que você não quer gastar tanto no Series X e aí você pega esse dinheiro extra, compra um outro controle para jogar com um amigo e compra o Game Pass que você não irá se arrepender, beleza? Mas é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui. Qualquer crítica ou sugestão, coloque nos comentários que eu adoro ler e responder vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui, vou jogar um Forzinha e até a próxima. E é isso, eu vou ficando por aqui.